Não é todo dia que a gente vê isso, não é mesmo? Milhares de garrafas são produzidas por essas esteiras todo santo dia. As garrafas chegam nesses caminhões enormes, porque quase 85% das garrafas de 51 são retornáveis. Aqui elas passam por uma limpeza profunda. E finalmente elas estão prontas para ganhar o Brasil e o mundo, como fazem há mais de 50 anos. Qualidade, responsabilidade, sustentabilidade. Entendeu por que é sempre uma boa ideia? Obrigado.